Música Olá nobres amigos, iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista Estamos aqui em Copacabana, na rua Gustavo Sampaio Esse condomínio aqui tem dois blocos O bloco 1 e o 2 Lá em cima no último É instalar 3 ventiladores de teto Fiz uma promoçãozinha e cobrei apenas 450 Vamos lá Vamos meter pé porque deu ruim Os 3 ventiladores da Spirit estão sem os suportes de metal O apoio da bola está sem a haste de metal Os dois bocais estão com a rosca quebrada E um deles está com a par quebrada E faltam os controles de parede Sendo que um vai ter que comprar um controle da Spirit Completo Já com o capacitor Os outros dois já precisam com o capacitor Está bem que não tem Ficou lá na parede de onde veio isso É usado né E no outro quarto Na parede tem um interruptor 4-way 4-way ou intermediário para os mais íntimos Então a pessoa liga ali Liga no lateral da cama Liga na outra lateral da cama Ou desliga e vice-versa Então ali eu vou ter que colocar dois módulos da Schneider Tem que ser da Schneider Porque ali o conjunto é da Schneider Eu vou colocar um dimmer Com liga e desliga Para a velocidade do ventilador E um Um interruptor 3-way Ou paralelo Para os mais íntimos Ou seja Hoje deu ruim Pô Não tem nada Como é que eu vou instalar um ventilador Sem a par quebrada Só um cotoco Mas principalmente o suporte E eles estão bem detonados Eu vou ter que fazer uma boa limpeza Uma boa lubrificação Aquilo ali está bucha mesmo Bucha Vai ficar para a semana Rapaz vai lá na Amoeto Misericórdia Depois de ter dado ruim Lá no Leme Copacabana Retornei ao Flamengo E resolvi atender Inúmeras ligações De uma senhora Que estava querendo Orçamento para trocar Com duas extensões Telefone Mesma linha Externa Mesma linha A filha dela Ontem Tinha passado por mim Quando eu estava lá Na Construir Cãima E ela me perguntou Quanto seria para Trocar a extensão de telefone E eu falei Trezentos reais Era o que? Quero não Eu falei Fora o material E o que? Não Quero não Aí a mãe dela ficou me ligando Quer dizer Eu não sabia nem que era a mãe dela Quando eu cheguei hoje lá Eu reconheci Mas ela talvez não me reconheceu E me mostrou o serviço É Vinte metros de fio paralelo De telefone Fix fio Uma tomadinha Duas tomadinhas de telefone Uma tomada elétrica Com telefone sem fio Quanto é que vai ficar? Trezentos reais É Tá bom Olha só De ontem para hoje Ficou bom Misericórdia O pessoal tem dinheiro Se todo o ventilador Veio para aqui Para fora Do corredor Na caixa da campainha Porque aqui não cabia Então Colocaram aqui Misericórdia 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 Legenda Adriana Zanotto